Música E olha como diz Zezinho Kennedy, cestou e aqui no Geração Gazeta a gente fala cestou com vontade, hein Zezinho? Tá chegando música boa a partir de agora no bate-papo musical só pra vocês, hein? Curtir juntinho. Não tenho medo do escuro, mas deixe as luzes acesas agora. E o que foi escondido é o que se escondeu, e o que foi prometido ninguém prometeu, nem foi tempo perdido. Somos tão jovens. Gostei do clima? Olha, esse é o bate-papo musical que começa agora com o Jadson Santos. Tudo bem, meu brother? Tudo certo, Batalha, Zezinho. Quanto tempo, né, meu rei? É isso aí. Carreira solo agora. Com certeza, trazendo aí um novo projeto. Bom projeto? Resenha de Jadson Santos. Resenha de Jadson Santos. Parceria? Fabiano do Carron. Fabiano do Carron. Um dos nossos parceiros aí nesse projeto. Há quanto tempo está essa parceria já? A parceria com o Fabiano já leva alguns anos aí, experiência de muitas atividades juntos, mas o projeto é novo. Como é que é o projeto? Vamos contar para quem está em casa. Como é que rola? Olha, o projeto Resenha de Jadson Santos, ou Resenha com Jadson Santos, como quiser chamar, ele consiste em você juntar vários estilos musicais. Certo. Que é o teu forte. Com certeza, e a gente trabalha nisso para poder pegar e levar para a nossa resenha, nossa apresentação. Em uma apresentação, em um show, a gente faz vários estilos musicais a fim de atender aquele público. E também... Vamos dar exemplo para quem está em casa e também o quê? E também a questão instrumental que ela foge mais um pouquinho daquilo que a gente sempre se vê, que é bateria, teclado. Não, tem que ser uma coisa mais harmoniosa, uma coisa mais trabalhada, onde a gente vê de certeza a qualidade do músico que é na voz e viola. Vamos mostrar um pouquinho do trabalho então? Vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer um pouquinho de sertanejo agora? Vamos lá. Eu não tô nem me reconhecendo, já esqueci o caminho de casa e não uso minha cama faz tempo. Eu tripliquei o tanto que eu tô bebendo, chorando em qualquer ombro, sem beijar nenhuma boca. Dando fora pra te ver entrando na minha vida uma hora ou outra. Tô num status que eu não queria, eu não sabia a falta que fazia, até que eu queria alguém, mas quem disse que eu mando? Se eu tô solteiro e o coração tá namorando, status que eu não queria. Essa música é musicão, bicho. Essa música é nova, do Jeanette Cristiano. Boa demais, cara. Muito bom. O acústico deles foi nisso que eu me inspirei. Qual a música que você se sente bem em cantar quando você tá sozinho em casa? Que você tá lá numa dor de cotovelo doida? Cara, falando em dor de cotovelo, meu sofrimento, deixa eu me dizer, ele não vai ser tanto pro lado da sofrência, vai ser mais pra uma música assim que realmente ela tem uma letra que consigo, traz uma mensagem bem bacana. Eu quero mostrar pro pessoal, vai lá. E é isso que o público vai ver agora, né não? Vamos lá? Você disse que não sabe se não... Para tomar aquela chupinha, aquele acervejinho, aquela voz, pra começar a esquentar. Você sabe que eu só penso em você, você diz que vive pensando em mim. Pode ser, se é assim, você tem que largar a mão do não. Soltar essa loucade de paixão, não há como doer pra decidir, só dizer sim ou não. Mas você adora um ser. Onde você tá se apresentando? Cara, casa fixa mesmo. Eu vi um vídeo seu, show de bola, onde foi aquele vídeo que tu me mandaste? Isso foi num evento particular, lá no bairro Vila Acre. Show de bola. Uma raial, uma coisa bem diferente. E que o nosso projeto já foi inicializado lá. E que deu super bem, como você mesmo conferiu no vídeo. Bacana. Agora, onde você tá tocando na noitada? Olha, local fixo e público é lá no Celeiro Caltre. Certo. Essa é a casa que a gente tá, porque o nosso alvo principal são as confraternizações, os eventos particulares. As festas que acontecem no interior também, que é muito interessante, aniversário, esse tipo de coisa, não é isso? Isso mesmo. Inclusive... Você sabe que a gente tem uma audiência muito grande, Cruzeiro do Sul, Brasileia. Isso aí. O interior inteiro curte o Geração Gazeta e curte o bate-papo musical. Com certeza, a resenha tá aí pra isso. Inclusive, a gente vai tá indo nesse sábado agora, lá pra Plácido, no clube... Como é que é o nome do clube lá? Agora não lembro. Plácido de Castro. Só aguarde que o cara vai tá chegando lá pra arrebentar com o showzato. É isso aí. Vamos mandar outra? Vamos lá. Vamos fazer então, Saba Rock agora. Vai no cabeleireiro, no esteticista, mas o dia inteiro, pinta de artista, saca o dinheiro vai que motorista, no seu carro esporte, vai zoar na pista. Final de semana, na casa de praia, só gastando grana, na maior gandaia, e sai pra balada com o Saba de estaca, com a sua triva até de madrugada. Buguezinha, 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 só pro filé. Buguezinha, 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 tem o que quer. Buguezinha, 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 do croissant. Buguezinha, 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 zazinho assim, ó. E deixe que diga, que pense, que fale Deixe pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Eu não tô fazendo nada, né? Você também Vamos bater um papo, sim, gostoso com alguém burguesinha Vai, hoje de novo, hoje de novo Tamo no barzinho, tamo naquele clima Você, claro, é nosso convidado Entra em mais uma, só pra sentir o clima, vai Não sei por quem você se foi Tantas saudades eu senti E tristeza vou viver Já no carnaval, já tão chegando Não pude dar, você marcou a minha vida Viveu, morreu na minha história Chega até medo do futuro Da solidão Que em minha porta bate Vem E eu Para, para, para Gostava tanto de você E eu Tô me sentindo o cara aqui, meu irmão Ah, maravilha Quem tiver afim de contratar, saber um pouquinho da tua história Como é que faz pra te achar? É isso aí, é só entrar em contato com o telefone Da claro, 92013815 Chama no WhatsApp Ou então vai lá no Instagram Segue a gente Arroba Jadson Santos Se não achar nesse nome Procure o outro também Que é o do projeto Resenha de Jadson Santos Fala com a gente Vamos fazer um orçamento E leve essa resenha pra sua festa Pra fechar esse bate-papo musical Vamos fazer alguma coisa diferente? Vamos lá O que poderia ser? Vamos fazer um Fala Mansa Vamos Vai contigo, meu brother Beijo, Arraial Exatamente Vamos lá Esse poque tá chegando Já mistura o Fala Mansa e o nosso sertanejo Pode ser? Vamos lá Então bora Espero que você tenha curtido o bate-papo musical de hoje Seu nome na areia Beijo, abraço Valeu Esse foi o bate-papo musical Só pra vocês, hein? O sangue que corre aqui sai da tua veia Veja só Você é a única que não me dá valor Então por que será que esse valor é o que eu ainda quero ter? Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada Então melhor ter nada e luta pelo que eu quiser Mas pera aí, eu sou um forró tocando É muita gente, aê Entrou o sertanejo Não é hora pra chorar Quero ver agora Casado tem uma namorada Namorada não sabe que eu sou casado Eu sou casado O problema é que eu sou baladeiro Sexta-feira você que tá do outro lado Se preparando pra balada Nós estamos chegando ao final do Geração Gazeta de hoje, Mariana Tavares É isso aí Você tá se preparando pra balada Uma e meia, duas horas da tarde Parabéns pra você Chama a gente Que a balada deve ser boa Ela fica tomando todas Ela desce se preparando já, Mariana Tavares Eita, maravilha, Zezinho Temos que ir embora, infelizmente Temos que ir embora Bruno, abre o volume Coloca um som Coloca minhas redes sociais aqui Coloca as redes sociais de Mariana Tavares Que tá com um look totalmente diferente hoje Você gostou? Demais Iris Tavares Arrebentando E a make? Make? Mariana Tavares hoje Gosta de Mariana Tavares Tomando de conta da make dela Tomando de conta da make Agora o cabelo foi Jack Redesign Sensacional Gostou da camiseta? Da King Joy É, da NoPause Loja online Que você acha no Instagram Do meu amigo Maurício Direto de São Paulo Vende pra todo o Brasil Olha, sensacional, né Mariana Tavares? A gente, arrasou E pra fechar o tempo Eu uso o Emporio do Aço Que tá chegando as novidades Só pra vocês, hein? E ó, recadinho Quer ficar por dentro de tudo Que rola na cidade? Coloca de Roberta Moura É, Instagram também A mulher sabe de tudo Impressionante Vamos sair batido? Vamos embora, né Zezinho? Vamos embora que a Mariana Tá com a vida ganha Então, segunda-feira é Eu não vou estar aqui com vocês Na segunda Mas por uma ótima causa A gente conta pra vocês Beijo, abraço E que vocês mais na live Tchau, tchau, valeu Ótimo fim de semana E juiz, hein? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau